Bem, voltamos e creio eu que agora, para uma parte que todos vocês estão bem curiosos, eu também, estamos vendo aqui, nessa mesa, onde geralmente acontecem as reuniões, né, a toalha é sempre branca. Não, pode ser qualquer cor, pode ser sem toalha. Vou dizer que o branco é muito bonito, deveria ser sempre branco. Vocês estão vendo aqui o Alexandre com algo que vocês veem muito em filmes, documentários, né, matérias, que são os lápis e o papel em branco. E a Lúcia também tem uma parte muito importante nisso. Então, vamos lá. Alexandre, a maioria das pessoas que procuram hoje o Espiritismo, elas procuram, e com a pandemia a gente soube que aumentou muito, porque você perdeu o seu ente querido de uma forma bruta e sem o direito a se despedir. Então, quando você não se despede é como se ele não tivesse ido, né, o rito da despedida é importante. Então, as pessoas procuram muito numa tentativa de ter um contato com aquela pessoa que se foi. E ficou muito conhecida a psicografia. Sim. Ele realmente procurou? Muitas pessoas procuram. Nós procuramos, então, a esses que vêm, trazer algum esclarecimento a respeito de como acontece. Porque uma frase de Chico que a gente pode tomar como uma verdade absoluta, quando ele dizia que o telefone toca de lá para cá. Para fazer aí uma explicação de forma simples, para que todos entendam, que não depende do médium nem da instituição requerer a presença do Espírito. Ele fala quando pode, quando é autorizado, quando tem condições, quando tem um propósito. Independente de ter uma pessoa ali aguardando ou não? Então, não pode ser pela vontade da pessoa. Porque, infelizmente, esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, no atual estágio evolutivo que a gente está, é complexo. Então, demanda energia, demanda condições de quem vai se comunicar. Então, para ser simples, você recentemente teve um problema de saúde, podia falar à vontade? Não podia, estava com uma restrição. Então, assim, quando os Espíritos vão para o outro lado, também, às vezes, ficam acamados, precisam de cuidados e não podem falar. Então, não é nós que evocamos os Espíritos. Os Espíritos se comunicam conosco. Pode haver evocação? Pode, num caso ou outro, muitíssimo específico. Mas, a maioria das vezes, tem que ser de forma natural. Então, quem vai buscar, a gente já esclarece isso. E as cartas dos desencarnados, é um trabalho muito específico. Não é toda casa espírita que faz. Que o médium, a mediunidade, é uma habilidade, é uma faculdade. Semelhante, por exemplo, a faculdade de saber se comunicar, a faculdade de pensar, a faculdade de interagir de matemática, em português, a faculdade de saber costurar, saber fazer uma receita. São faculdades. Então, ela é uma faculdade que está registrada no organismo espiritual e material. Assim ensinam os Espíritos. Então, ter médiums específicos para esse trabalho. Chico era um médium que cumpriu esse papel com excelência. Mas, tem alguns médiums que se dizem bons e não são. Perfeito. Então, tem muita gente se beneficiando desse... Você foi contemplado com a... Você pode psicografar? Eu psicografo. Nós já temos até um livro psicografado pelo Espírito Antônio de Jesus. Eu trabalho com a psicografia. Mas, lembrando isso, né? De lá para cá. Quando ele quer. Isso, quando ele quer. Inclusive, para o médium, o próprio fenômeno, ele é muitíssimo surpreendente. Porque o médium se surpreende com o que está escrito. Ele se surpreende com a assinatura. Eu recebi uma comunicação de um companheiro nosso que foi trabalhador da Federação Espírita Brasileira. E ele assinou. A esposa dele, uma senhorinha muito dedicada, foi buscar... Ele sabia que não era a assinatura que ela via ele fazendo, velhinho. Isso, certo. Aí, ela foi buscar nas carteiras de identidade que ela tinha guardado. E ela viu a assinatura que ele fez, que era na carteira de identidade que ele tinha. Jovem. Jovem. Ela conferiu exatamente a assinatura. Eu não teria acesso nem à última, muito menos à primeira carteira de identidade dele. Então, para mim, enquanto médium, isso é surpreendente também. E você, fisicamente, você se sente isso quando acaba? Como é que funciona conosco, com um médium? Cada médium tem um nível de consciência sobre o fenômeno diferente. Então, tem médiums que recebem a psicofonia ou a psicografia e estão plenamente conscientes. O que é psicofonia? A psicofonia é a transmissão via oral. É utilizada a fala para passar a mensagem. Que nem esse caso. A Maria Lúcia trabalha na reunião mediúnica como médium psicofônica. Então, você ouve e você fala. E eu falo, eu ouço. Você tem consciência quando você está falando? Tem. Você tem plena consciência? Você está consciente enquanto você está ouvindo e passando o que você falou? É muito sério. É uma responsabilidade muito grande. Eu queria perguntar. Como é que você fica? Como eu fico? Olha... Porque não é algo muito comum, né? Então... É, não é algo comum, mas nós, como médiums, né? Depois de muito, a gente é primeiro, antes de tudo... Como se fosse um exercício. Exercício. Aquilo se torna uma coisa da relação da nossa vida. É emocionante. Muito, 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 muito emocionante. Existem várias situações, várias experiências que a gente passa, né? Já acontece do próprio espírito que quer passar a mensagem dele mesmo falar com você? Não. Acontece isso. Acontece. Então, eu acredito que seja bem mais emocionante. Você ouvir a voz de uma pessoa da família, que eu acho que era tudo que ela queria na vida, era ouvir essa voz, né? Então, eu acho que você entregar essa mensagem é um pouco mais emocionante, né? É, mas é como o Alexandre falou, a parte mais importante nisso, como ele falou, é a mensagem de lá para cá. Então, essa entregar a mensagem, só se for um caso bem específico, né? E essa pessoa também tem que estar em condições de receber essa mensagem. Então, existe todo um trabalho feito para que isso aconteça. A própria espiritualidade, ela vem te passando, ela até se comunica com você antes e fala para que você se prepare para preparar essa pessoa, para receber a mensagem. Não é tão simples assim, não, sabe? Não, acho que seja. Muito pelo contrário. Eu não acho que tenha nada de simples, tanto na psicografia quanto na psicofonia. Sim, psicofonia. Sim, psicofonia. Por quê? Porque você é um intermediário, ou como diria o Chico, você é um carteiro, né? Você está entregando uma mensagem. E a ansiedade daquela pessoa de receber também é muito grande. E eu vejo que hoje, depois da pandemia, isso cresceu muito mesmo. Por isso, até que eu acho que, como disse o Alexandre, as pessoas precisavam se informar um pouco mais, para não cair na mão de pessoas erradas e você acabar recebendo algo que não é verdadeiro. Então, acho que você deve procurar, sim, como aqui, uma federação, um local que possa encaminhar você e que você possa fazer. Porque, no caso do Espiritismo, em particular, você está lidando com vidas passadas e vidas humanas no presente. Então, você entregar uma mentira é de uma responsabilidade muito grande. Então, acho que esse conselho que você dá para que as pessoas, primeiro, busquem a saber a quem elas estão procurando, eu acho que esse é o principal trabalho. Perfeito. E o que a Lúcia dizia é que muitas pessoas, sabe por que não faz a reunião mediúnica aberta, para todo mundo ver? Porque nem sempre a comunicação chega na pessoa e a pessoa, às vezes, não está preparada para aquilo. Ou ela se assusta, ou ela se desequilibra emocionalmente. Porque nós atendemos muitos Espíritos sofredores que estão junto com as pessoas nos processos obsessivos, nos processos em que há, muitas vezes, uma simbiose grave com aquele indivíduo. Então, quando a gente traz ele na mesa mediúnica, ele é esclarecido, ele é tratado, esse Espírito. Agora, se a pessoa estivesse perto, imagina você ouvir uma pessoa que fala... O desespero dessa pessoa que quer se comunicar e da outra que quer receber a comunicação. De novo, eu volto a falar da pandemia. Por quê? Porque eu acredito que foram Espíritos que ficaram grudados, essas pessoas, porque tem pessoas que morreram sem sequer saber que estavam morrendo. Entraram em coma e sequer devem ter levado muito tempo no outro plano, num hospital, até que elas pudessem ter esse entendimento. Não é isso? Isso. No caso desses Espíritos sofredores, eles são trazidos quase que de imediato à reunião mediúnica. Porque os Espíritos já nos esclarecem que a reunião mediúnica serve também como um pronto-socorro. Certo. Porque quando ele vem falar através da Lúcia, ele tem o que a gente chama de choque anímico. Ele toma posse de novo de um corpo físico. Então, ele fala com mais naturalidade, ele expõe seus sofrimentos com mais naturalidade do que se fosse um tratamento psicológico, médico, no mundo espiritual. Então, eles são trazidos ao Santo Espírito para esclarecer. Então, a gente chega cheio de conversa, a gente fala das necessidades. Muitas vezes, não fala nem do Evangelho. Então, a gente pergunta, o que você precisa? O que você quer saber? Ah, eu não sei onde eu estou. Eu estava no hospital e agora eu estou aqui, acordando em um lugar diferente. Aí, a gente começa a perguntar a ele, você acredita na vida após a morte? Você sabe que nós sobrevivemos à morte do corpo físico? Alguns dizem, não, morreu, acabou. Não, não acabou não, meu irmão. Você está aqui. Aí, começamos a fazê-lo perceber o ambiente e, nessas conversas, que são conversas amigas, fraternas, a gente vai esclarecendo esses Espíritos e eles vão sendo encaminhados. Agora sim, já com um pouquinho, saiu do pronto-socorro, vai para a clínica, vai para o especialista para ser tratado. Então, nós recebemos nas reuniões mediúnicas muitos Espíritos que, na pandemia, desencarnaram de forma. Esses Espíritos. Espíritos têm revolta de terem morrido durante a pandemia? Alguns, sim. Imagina. Especialmente os mais jovens. Muito. Não compreendem. Não, ainda não. Quer dizer, agora, depois que eles passam pelo tratamento, passam a ter noção de que faz parte da vida, de que não é uma condenação, de que eles vão ter outras oportunidades, que tinham uma justificativa para aquilo, que tinham uma justificativa para aquilo, dentro de um... E muitos dizem assim, não, mas eu não consigo sossegar porque os meus parentes estão muito revoltados e a gente acaba, embora a gente não tenha muita... muitos de nós não têm ciência disso. essa ligação que se faz mental, ela não se quebra de imediato. Por isso que a gente diz, quando separar de um ente querido, continue orando por ele, tratando ele com pensamentos positivos, mas nunca com revolta, querendo que volte, que não há retorno de imediato. Bem, antes da gente encerrar o nosso programa, porque nós estamos chegando no final, quero fazer uma pergunta que eu recebo muito. Existem pessoas, vou tocar no caso de duas pessoas famosas, que as pessoas levam muito tempo para compreender o porquê da morte delas. Marília Mendonça e do Paulo Gustavo, um que teve todo tipo de tratamento, tudo, aliás, que não saía de casa, não se sabe como ele conseguiu pegar e no momento que tudo que ele queria estava acontecendo, os filhos chegaram e ele vinha a falecer. Marília Mendonça, no auge da sua vida, da sua carreira, que morre num acidente aéreo que normalmente não teria morte, até pela condição que o avião ficou intacto. Então, normalmente não teria. Como são esses espíritos? O que acontece é que nós precisamos nos preparar para o desencarno. Então, todos que nos ouvem entendam isso. A gente, enquanto vive, precisa se preparar para a morte. É difícil, não é isso? É difícil, é difícil. Se a gente se prepara, Luzia, quando acontece, a gente está um pouquinho acostumado. Quando a gente não se prepara, a gente se surpreende, a gente lamenta, a gente se queixa. Eu não posso dizer qual é o nível evolutivo do Paulo e da Marília Mendonça. Porque, dependendo do nível evolutivo, o espírito compreenderá bem a situação. Mas o que eu queria saber é se essa comoção popular atrapalha a evolução desse espírito. Depende. Se a comoção for com relação à saudade, não tem problema. Mas se for em relação a querer de volta... Querer de volta atrapalha. Por quê? Porque o querer de volta é um chamamento. André Luiz Espírito, André Luiz, por Francisco Cante Xavier, nos diz que o pensamento é força. Ele chega a dizer que é matéria. Porque o pensamento impregna os fluidos imediatamente quando a gente o pensa, quando a gente manifesta a vontade. Então, esses fluidos fazem um canal de ligação por ondas magnéticas. E chega a pessoa. Então, de uma má comparação, como se você estivesse acorrentando, jogando correntes naquela pessoa e não deixando ela caminhar. Muito bom. Olha, eu queria muito agradecer a vocês. Primeiro, eu queria falar da paz desse lugar. É impressionante. Gostaria muito de agradecer a vocês essas explicações que vocês nos deram. Vamos voltar outras vezes, porque, claro, o assunto é longo e precisamos falar. E a cada vez nós vamos falar um pouco. Antes de encerrar, eu gostaria muito de agradecer esse livro aqui. Que eu ganhei. E esse livro eu não tinha. Então, eu estou muito feliz. Obrigada, Alexandre. Que é o livro dos médios, de Allan Kardec. Esse eu não tinha. Esse é algo que eu gosto de ler. Leio muito. E esse eu não tinha. E tenho a certeza que esse final de semana eu vou degustá-lo completamente. Quero agradecer a você por ter nos recebido. Quero agradecer a você por ter se disponibilizado a falar sobre esse seu dom. Porque é um dom. E peço a Deus que vocês possam continuar com esse dom durante muito tempo. Para que vocês possam levar paz a muitas pessoas que esperam. E vou reenterar o que o Alexandre disse antes de procurar uma casa espírita. Procure saber realmente quem são, o que fazem. Vique para cá. Procure saber realmente se vai te atender. As vezes a gente tem assim, uma vontade de ouvir uma coisa, né? Eu gostaria muito de ouvir alguma coisa da minha mãe. Mas será que é o que ela quer me dizer? Será que é verdade? Então, esse anseio, ele pode ser uma mentira que só vai piorar a minha situação. Então, quero parabenizar vocês aqui pelo conselho espírita que é maravilhoso. Que vocês continuem o seu trabalho. Muito obrigado por ter nos recebido. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Até a paz. E aqui nós encerramos o nosso programa com uma paz absurda. Vocês não têm noção. E estaremos de volta na próxima segunda-feira. Aqui na TV Ales, o canal do povo. Aqui na TV Ales, o canal do povo.